Hoje chegou uma outra linda contribuição de vidros de perfumes. Esses não são tão antigos, né? O que eu falo antigos não são, da década de 60 e 70, mas são mais atuais, mas são frascos bonitos para se manter a circo, né? As embalagens, as miniaturas, né? Tem uma aqui em especial que ela falou, que realmente me repassou ele, que era uma embalagem que ela gostava muito desse, no formato do ursinho, que é o Toy 2. Então, são várias embalagens recentes, mas com a bagagem também do design, do design do vidro. Então, eu tô compartilhando aqui com vocês um pouquinho da contribuição da Dani. Eu vou mostrar aqui o blog pra vocês. A Dani tem um blog de aromas. Ela fala muito sobre perfume e fragrância. Esse assunto eu já não entendo. Quando as pessoas me pedem alguma informação sobre fragrâncias desses perfumes, eu falo, não, vai lá no blog da Dani, porque eu coleciono o tipo de embalagem, o design, quem criou, porque por trás disso tudo tem alguém, né, que além de criar a fragrância, criou o design, criou a propaganda, criou o marketing, né? Então, essa é a parte que eu gosto de manter no acervo. Sobre fragrância, quem é quem, que tipo de tom de fragrância? Não, entendo, tá? Confesso pra vocês. Até ela me mandou, acho que uns quatro, cinco aqui, com perfume, tá? Como eles são atuais, ainda dá pra usar, então, alguns eu vou deixar aqui pra meu uso. Tem esse daqui, olha, da Florata, né, também tem. Esse ainda tem na embalagem, mas tem alguns ainda aqui, que está até fechado. Fechado, tá com um volume bem grande dentro. Eu uso esse, mas eu uso rosa, né, eu também tenho no meu uso do dia a dia. Tem também aqui, ó, que eu gosto das ânforas, né, do Boticário. Tarô, também não sei se é antigo ou novo, provavelmente é do mais novo. Peraí, tem um pouquinho aqui, ó. Ó, de dois mil, vai valer ainda, de dois mil e vinte e cinco. Então, como eu falo, não são embalagens antigas, mas já conta, né, o histórico, a linha do tempo. É legal pra comparar uma embalagem antiga do Tarô e com uma embalagem mais atual. Então, o antigo e o novo fazem parte do meu acervo e com contribuições assim como a da Dani. Então, eu agradeço a vocês que estão aqui assistindo. Pra você que ainda não fez a inscrição, aproveita, faça a inscrição no meu canal. Pra você que já é inscrito aqui no meu canal, divulgue, se possível, compartilhe os links, as informações, que é um agradecimento. É a forma que eu tenho de agradecer a vocês que assistem, compartilham e que gostam, né? Agora, aguardo o seu curtir, o seu descurtir. A sua opinião é muito importante pra que eu dê continuidade aqui nos meus vídeos. Grande abraço, da Ana Caldato. A sua opinião é muito importante pra que eu dê continuidade aqui nos meus vídeos. A sua opinião é muito importante pra que eu dê continuidade aqui nos meus vídeos.